Esse vídeo é um oferecimento Meeple BR E aí rapaziada que assistiu a Aftermath estamos de volta Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal Mas antes eu quero dar um recadinho rápido aqui Quem acompanha o canal faz tempo conhece a série Top Editoras Que rolou ano passado E tinha uma promoção que quando o vídeo de uma editora chegasse a mil views e 150 likes Ia rolar uma ação promocional com os jogos dessa editora E o vídeo da Meeple BR atingiu essa meta Então no final de semana eu coloquei o post da promoção lá no Ludopedia Na descrição do vídeo vai ter o link pra ele Aonde você pode participar colocando uma foto sua Jogando um jogo da Meeple BR junto com seus amigos E nas promoções anteriores eu fiz um esquema de que a foto mais curtida ganhava Só que na última ação promocional mais de 60 e-mails falsos foram criados E a gente teve que rever isso pra poder definir quem foi o vencedor Então pra não rolar esse problema Basta só botar essa foto jogando um jogo da Meeple BR junto com seus amigos Todo mundo que colocar a foto vai participar de um sorteio Que a gente vai fazer lá na Twitch TV do Aftermath Então já tira aquela foto maneira jogando um jogo da Meeple BR Clica no link da promoção aí na descrição E posta sua foto E não se esquece de já se inscrever no canal e dar aquele joinha da confiança E o jogo de hoje meus amigos Mombasa Lançado no Brasil pelos brothers da Meeple BR Do designer Alexander Pifster O queridinho do ano passado É um jogo de 2 a 4 jogadores Vai levar a linha entre 120 e 150 minutos E as mecânicas são Mercado de ações Ação simultânea Ação programada E construção de baralho, né? Deck building E qual é a pegada do jogo? Cada jogador é um investidor que vai ajudar na exploração da África Então você tem que diversificar suas ações Entre as 4 companhias que dominam a região Que é Mombasa, Cairo, Cape Town e São Luís E tudo isso é feito com ações programadas A partir das cartas que você tem no seu deck Então vamos pro bloco 2 pra você entender Como é que funciona essa dinâmica das ações E como ocupar o território Cada jogador vai receber um tablo Vai escolher entre duas fichas iniciais Um marcador de diamantes E marcadores diversos pra colocar no tabuleiro De acordo com o setup inicial Você já tem um setup de cartas aqui em cima na área de repouso Então como é que funciona um turno? Você vai escolher 3 cartas que você tenha na mão E colocar aqui nas áreas de ações Durante o jogo você vai poder liberar áreas extras Se você chegar nesse ponto no diamante Ou aqui no escriturário Você libera esses espaços Aí pode usar 5 cartas Se você escolher cartas com produtos Você vai poder gastar aqui em cima Pra comprar novas cartas e compor o seu deck E o excedente você vai poder usar Pra andar nas trilhas de cada companhia Se você escolher cartas de exploração Você vai poder escolher uma companhia Pegar seus postos e colocar nos territórios Se você usar uma ação de escriturário Você vai realizar ações aqui Depois que cada jogador escolher suas 3 cartas Todos juntos vão revelar E quando for a sua vez Você pode fazer até 6 ações Usar uma ou mais cartas de bens de um tipo Usar todas as cartas de expansão Usar uma carta de escriturário Uma carta de mercador de diamantes Pra ativar aqui a parte de diamantes Pegar um marcador de bônus E colocar no tabuleiro Ou caso você não tenha mais ações pra fazer Encerrar seu turno Com todos os jogadores passarem Você vai escolher uma dessas fileiras E voltar pra sua mão E todas as que ficaram aqui embaixo Elas sobem pra área de repouso Vamos ver agora como é que funciona cada ação Quando você escolhe usar as cartas de bens Você tem que escolher um tipo Então por exemplo Se eu escolher o algodão Eu só posso fazer as que forem de algodão Se caso eu tenha uma carta de café ou de banana Isso vai ser uma outra ação Então nesse caso aqui Eu tenho 3 de algodão Eu posso usar esses 3 Pra comprar qualquer carta aqui em cima O custo de cada carta É composto pelo valor que vem na carta Mais o que tem no tabuleiro Que geralmente aumenta o valor Então eu tenho 3 de algodão Eu poderia comprar essa carta Que me dá mais 2 de algodão Porque ela custa 2 Mais 1 com o valor do tabuleiro Se eu pegar essa carta Ela vem pra minha mão Eu posso usar ela na minha próxima rodada Se eu comprar uma carta de valor menor Como por exemplo essa aqui em cima Que vale 2 Vai ficar sobrando um ponto Esse ponto que sobrou Eu vou poder usar nessas trilhas No caso aqui Eu só tenho uma pra exemplificar Mas durante o jogo Vai ter uma pra cada companhia do jogo A outra ação é você usar suas cartas de exploração E nesse caso Você vai somar o valor De todas as cartas de exploração Que você tiver No meu caso Eu só tenho 2 E pra que serve isso? Eu vou escolher uma das companhias do jogo Pra pegar um posto dela E avançar pelo território africano E o número de exploração Ele serve pra eu poder passar pelas bordas Que delimitam os outros terrenos Então por exemplo Se eu escolher a companhia de bombasa Eu sou obrigado a pegar sempre as casas Que estão na fileira mais afastada Do final do tabuleiro Então eu posso pegar esse posto aqui E gastar até 2 pontos de exploração Pra poder andar Cada linha branca Conta como 1 ponto de exploração Existem lugares que são 2 linhas brancas Então eu vou gastar 2 pontos de exploração Eu poderia pegar esse posto E colocar aqui Eu deixo em pé Porque se eu quiser voltar atrás Eu posso remanejar isso E meu próximo ponto de ação Eu posso gastar Pra andar pra qualquer ponto Próximo da companhia Ou adjacente a onde é existente Então eu poderia pegar esse posto Esse ou esse da próxima fileira E colocar em outro território Depois que eu acabei todos os meus pontos Eu vou deitar os postos E vou executar o que cada território me dá Que vai ser dinheiro Andar na trilha Pontos de escriturário E diamantes Se por acaso você tiver uma carta de escriturário Você vai poder fazer ações aqui Essas ações fazem com que você avance Seu marcador de ti inteiro Que você vai registrando livros E ganhando bônus Mas lembre-se Pra você poder andar Você precisa comprar os livros lá em cima E pra comprar os livros Você precisa de pontos de escriturário A primeira ação que ele faz É você perder dois de dinheiro Pra pegar um livro existente E virá-lo Isso pode ser importante Porque se você não cumprir O pré-requisito Pra andar o tinteiro O seu tinteiro Não pode andar pelo tabuleiro Então por exemplo Nesse livro aqui Ele me pede Um jogodão e um de café Eu não tenho café aqui em cima Então eu não poderia andar Com esse tinteiro Se eu tivesse um outro livro aqui Que me impedisse também Poderia usar isso Pra virar o livro E ele não precisar pagar o que ele pede A outra ação é mover o tinteiro E no final eu ganho dois pontos de escriturário Eu posso pegar esses dois pontos E comprar livros lá em cima E os livros que eu comprar Eles entram aqui embaixo Não se esqueça que tem que respeitar os requisitos Tem locais que eu não posso colocar livro A Tem lugar que só vai poder entrar livro B ou C Que são os livros que tem lá em cima E mais caros pra você comprar Durante o jogo vai aparecer aqui no mercado Cartas de mercadores de diamantes Uma das ações que você pode fazer no seu turno É utilizar essa carta Pra ganhar dois de diamante Que faz você andar aqui no track de diamante Ganhar dinheiro E ganhar diamante Pra cada ferramenta que você tiver ocupada No território africano E você vai ganhando reputação Com a facção da cor da carta Uma última ação que você pode fazer É pegar seu marcador bônus E colocar em uma das ações bônus disponíveis Só que ele é tão simples assim Porque cada ação dessa Vai ter um custo Porque você vai ter que pagar Pra poder fazê-la Então por exemplo Aqui você pode pegar o token de Fresh Player E ganhar um ponto de escriturário Pra comprar livro Nessa opção eu posso pagar um dinheiro Pra poder comprar qualquer carta aqui Pagando em dinheiro e não em mercadoria Nessa outra ação Eu me desfaço de uma carta da minha mão Pra ganhar o valor dela em dinheiro mais dois Isso é bom pra você poder ir limpando o seu deck Aqui você tem que ser um jogador Com maior quantidade Ou de café Ou de algodão Ou de banana Ou de cartas de exploração Você sendo esse maior Você pode botar o seu marcador aqui E de acordo com o nível que você alcançar Você vai andar na trilha daquela companhia Essas ações você tem que pagar o custo pro banco E quando você coloca o seu marcador aqui Você não pega essa ação agora Você só vai pegar esse tile extra na próxima ação E esses tiles bônus São sempre ligados A fase de escolha de cartas Nesse aqui Conta como uma mercadoria a mais Então se eu tiver uma carta de duas bananas Vai valer três bananas Aqui você vai ganhar uma carta de escriturário Pra poder fazer mais ações aqui Essa outra você vai fazer mais ações de diamantes E a última mais ações de exploração Qual é a dica que eu dou pra quem vai jogar bombasa pela primeira vez? Por ser um jogo de mercado de ações É aquela mesma dica que eu sempre falo Não adianta focar só numa companhia Tenta não ser o melhor e nem o pior em nenhuma delas Se você conseguir ficar na meiuca ali entre as quatro companhias Você vai pontuar bem no final E outra coisa importante É fundamental você colocar as cartas corretamente Porque quando elas vão parar de repouso Você só vai poder escolher uma das fileiras lá de cima Pra recuperar Então preste atenção onde você vai colocar cada ação sua Pra quando recuperar ela vir pra sua mão E o que eu acho de bombasa? Antes de dar minha nota Eu quero dar um disclaimer aqui Bombasa trata de um momento muito delicado da história humana Que é o colonialismo global E o jogo pega aquele pedaço do século XX Onde não havia mais escravidão E as empresas britânicas exploravam o território africano Não vou negar pra você Que esse tema me deixa bem pra baixo E eu não consigo jogar bombasa de boa Sem ficar pensando nas consequências que isso trouxe pro mundo Ah Fabrício Então quando você joga um jogo de guerra Você fica magoadinho Uma coisa é um cara de fuzil de um lado E com fuzil do outro Outra é uma galera armada E do outro lado gente com lança e escudo com pele de animal Não dá pra ver nada de nobre nisso né Mas enfim Tirando essa carga histórica Mombasa é um ótimo jogo econômico E a minha nota pra ele é 8,5 É um jogo que além de você se preocupar com as suas ações em cada companhia Te faz focar nas ações que você está selecionando pra executar no seu turno Se você conseguir otimizar isso Você consegue ter um bom resultado no jogo E uma outra coisa A forma de selecionar as cartas Onde você pega os produtos de um mesmo tipo Pra poder comprar as cartas que estão no mercado É bem legal Mas o que mais me chamou a atenção É quando você tem um excedente A maioria dos jogos quando você tem um excedente Você simplesmente perde ele No Mombasa você transforma esse excedente Em pontos na trilha de uma companhia que você escolha Então eu achei isso bem maneiro Você não fica com aquela sensação de que fez uma ação ruim Você sempre consegue transformar em algo bom A mecânica que você vai pegando as feitorias E colocando no território africano Tá bem bacana No início parece meio bobo Porque você pode tirar a feitoria de outros jogadores E devolver pra dentro da companhia Mas quando você começa a pegar A das últimas fileiras Isso começa a ficar bem interessante Porque você vai tirando feitorias dos outros da mesa Então chega numa hora Meu irmão Que a chapa esquenta ali no meio E que as feitorias vão voltando Não sendo descartadas do jogo E você não consegue mais botar nada na mesa Esse momento o jogo fica bem legal Gosta de jogo econômico Mombasa é obrigação na sua coleção Bem rapaz A gente vai ficando por aqui Mas antes eu quero agradecer a MeepleBR Por mandar um Mombasa pra gente Valeu rapaziada Não se esquece de se inscrever no canal Dá o joinha e compartilha Pra ajudar na divulgação Vai na descrição do vídeo Clica no link da promoção E bota uma foto lá com seus amigos Jogando o jogo da MeepleBR Quem sabe tu ganha dois jogos aí de bobeira Assista esses dois vídeos aqui do lado Um forte abraço e valeu Tchau Tchau